Há uns vídeos, disse-vos que tudo o que estiver elevado ao expoente de zero é igual a 1. Por exemplo, x elevado a zero é igual a 1. E apresentei-vos uma justificação para isso. Dei-vos este exemplo. Se tivermos 3 elevado a 1, isso é igual a 3. 3 ao quadrado é igual a 9. 3 ao cubo é igual a 27. Sempre que reduzimos o expoente da potência, dividimos por 3. 27 a dividir por 3 é 9, 9 a dividir por 3 é 3 e 3 a dividir por 3 é 1. Nesse caso, 3 elevado a zero deverá ser igual a 1. Esta é uma forma de ver isto. Mas, para além desta perspectiva, há ainda outra. Precisamos disto para que as propriedades das potências funcionem. Por exemplo, eu disse-vos que a elevado a b vezes a elevado a c é igual a a elevado a b mais c. O que acontece se c for igual a zero? O que acontece se tivermos a elevado a b vezes a elevado a zero? Segundo esta propriedade, isto é igual a a elevado a b mais zero, que é igual a a elevado a b. Portanto, a elevado a b vezes a elevado a zero tem de ser igual a a elevado a b. Se dividirmos ambos os lados disto por... Vou reescrever. a elevado a b vezes a elevado a zero, se usarmos esta propriedade, tem de ser igual a a elevado a b. b mais zero é b. Se dividirmos ambos os lados por a elevado a b, dividimos ambos os lados por a elevado a b, quanto dá? No lado esquerdo, ficamos com a elevado a zero, estes cancelam-se, e ficamos com a elevado a zero é igual a 1. Podemos usar um argumento semelhante em praticamente todas as propriedades de potências. Qualquer número elevado à potência de expoente zero tem de ser igual a 1. Se dividirmos por 3, sempre que reduzimos a potência, também fará sentido. Bate sempre certo. Se tivermos 3 elevado a menos 1, como vimos no vídeo anterior, é igual a 1 sobre 3 elevado a 1, ou 1 terço. Reparem, ao passarmos de 3 elevado a zero para 3 elevado a menos 1, voltamos a dividir por 3. Então faz sentido que 3 elevado a zero seja igual a 1. Mas esta definição deixa-nos uma dúvida. O que acontece com zero elevado a zero? É uma noção muito estranha. Zero a multiplicar por si mesmo zero vezes. Depende do contexto em causa. Por vezes, dizemos que não está definido. Mas, na maioria das vezes, pelo menos pela minha experiência, isto é definido como sendo igual a 1. Define-se como sendo 1. Embora isto não seja nada intuitivo. Podem pesquisar zero elevado a zero no Google. Obterão 1. Embora isto não seja nada intuitivo, isto define-se assim porque faz com que muitas fórmulas funcionem. Funciona particularmente com os coeficientes binomiais, que não vou abordar aqui. Quando zero elevado a zero é igual a 1. É interessante pensarmos no que isto significa. Vamos falar sobre algumas das outras propriedades das potências. Depois, podemos juntá-las todas com os exercícios ilustrativos. No último vídeo, disse-vos o que significa elevar a um expoente negativo. A elevado a menos 1, ou melhor, A elevado a menos B é igual a 1 sobre A elevado a B. Vejamos isto com alguns exemplos concretos. 3 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 3 ao cubo. Ou seja, 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 1 sobre 27. E se vos perguntar, quanto é 1 terço elevado a menos 2? Bom, isto é igual a 1 sobre 1 terço ao quadrado. Trocamos o sinal ao expoente e invertemos a base. Isto será igual a 1 sobre... Quanto é 1 terço vezes 1 terço? É 1 nono. 1 a dividir por 1 nono é o mesmo que 1 vezes 9. Então, isto é igual a 9. E isto faz todo o sentido. 1 terço. Lembrem-se, 1 terço é o mesmo que 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 3 elevado a 1, que é o mesmo que 1 terço. Se substituirmos 1 terço por 3 elevado a menos 1, fica 3 elevado a menos 1 elevado a menos 2. Estas duas afirmações são equivalentes. Segundo uma das propriedades que aprendemos no primeiro vídeo, podemos calcular o produto destes dois expoentes. Isto é igual a 3 elevado a menos 1 vezes menos 2, que é simplesmente 2. E isto é igual a 9. É interessante ver como estas propriedades das potências se conjugam num puzzle engraçado. Não se contradizem. Independentemente da propriedade que usemos, no final obteremos a resposta certa, desde que não façamos nenhum erro. A última noção que quero definir é o de expoente fracionário. Se tivermos um número elevado a um expoente fracionário, suponhamos que temos A elevado a 1 sobre B. Neste caso, isto será igual à raiz índice B de A. A ver se isto fica bem claro. Vou usar números. Imaginemos que temos 4 elevado a 1 meio. Isto é equivalente a raiz quadrada de 4, que é igual a, se calcularmos a raiz, a 2. A ver se isto fica bem claro. Se quisermos calcular 8 elevado a 1 terço, será igual à raiz cúbica de 8. Em certa medida, esta é a propriedade mais confusa. A pergunta que devemos colocar aqui é que número multiplicado por si próprio 3 vezes é igual a 8? Se dissermos que x é igual a 8 elevado a 1 terço, seria o mesmo que dizer que x ao cubo é igual a 8. Como é que eu sei que são afirmações equivalentes? Posso elevar ambos os lados da equação a 3. Se elevarmos o lado esquerdo e o lado direito a 3, quanto dá? No lado esquerdo dá x ao cubo. No lado direito, 8 elevado a 1 terço vezes 3, que é 3 sobre 3, ou seja, 1. Se x é igual a 8 elevado a 1 terço, quanto é x? Bom, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Não há uma maneira fácil de fazer isto. Particularmente, quando chegamos à quarta raiz ou à quinta raiz e temos casas decimais, é provável que precisemos de usar uma calculadora na maioria das vezes. Mas 8 elevado a 1 terço, 16 elevado a 1 quarto, ou 27 elevado a 1 terço, não são valores muito difíceis de calcular. Isto, para que fique claro, é igual a 2. Ok. Então, agora vamos complicar isto um pouco. Quanto é 27 elevado a menos 1 terço? Não fiquem alarmados. Vamos fazer isto passo a passo. Quando calculamos uma potência de expoente negativo, é o mesmo que dizer que isto é 1 sobre 27 elevado a 1 terço. Estes dois termos são equivalentes. Eliminamos o sinal de menos e pomos tudo no denominador com o numerador 1. E quanto é 27 elevado a 1 terço? Que número multiplicado por si mesmo 3 vezes é igual a 27? É o 3. Isto é igual a 1 sobre 3. Nada mal. Agora vou complicar ainda mais. Vou fazer um ainda mais confuso e ainda mais assustador. Quanto é... Vou fazer um interessante. Quanto é 8 elevado a 2 terços? Este parece bem assustador. Não nos podemos esquecer de que, de acordo com as regras das potências que já aprendemos, isto é o mesmo que 8 ao quadrado elevado a 1 terço. Como sei isso? Se multiplicar estes dois expoentes, dá 2 terços. 8 elevado a 2 terços é o mesmo que 8 ao quadrado elevado a 1 terço, que é a raiz cúbica disso. Também podemos ver de outra forma. Isto também é igual a 8 elevado a 1 terço ao quadrado. Seja como for, ao multiplicar estes dois expoentes, dá 8 elevado a 2 terços. Vamos resolver para confirmar se, de facto, o resultado é o mesmo. 8 ao quadrado é 64. Agora elevamos isso a 1 terço. Aqui embaixo temos 8 elevado a 1 terço. Já vimos quanto é que isso dá. É 2. Porque 2 ao cubo é 8. Então isto é 2 ao quadrado. Quanto é 64 elevado a 1 terço? Que número multiplicado por si mesmo 3 vezes é igual a 64? 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. 4 ao cubo é igual a 64. 4 ao cubo é igual a 64. O que significa que 4 é igual a 64 elevado a 1 terço. Então isto é igual a 4. E vejam bem a nossa sorte. 2 ao quadrado também é igual a 4. De facto, a forma como calculamos é indiferente. Podemos calcular a potência de expoente 2 e depois a de expoente 1 terço. Ou começar pela potência de expoente 1 terço e depois elevar ao quadrado. O resultado será exatamente o mesmo. Até agora tenho estado a trabalhar com números. Vamos resolver uns exercícios que nos permitam juntar tudo usando variáveis. Suponhamos que queríamos trabalhar com algumas pressões. Mas não queremos potência de expoente negativo no resultado final. Suponhamos que tínhamos x elevado a menos 3 sobre x elevado a menos 7. Podemos ver isto de várias formas diferentes. Podemos considerar que é igual a x elevado a menos 3 vezes 1 sobre x elevado a menos 7. E quanto é 1 sobre x elevado a menos 7? Isto é o mesmo que isto é igual a x elevado a 7. Se tivermos 1 sobre qualquer coisa, podemos inverter e colocar um sinal de menos no expoente. Mas se colocarmos um sinal de menos em menos 7, ficamos com 7. Então, este simplificado fica x elevado a menos 3 vezes x elevado a 7. Depois é só somar os expoentes e dá x elevado a 4. Podíamos resolver o exercício assim, mas também podíamos ter, simplesmente, subtraído os expoentes. Como temos a mesma base, podemos dizer que isto é igual a x elevado a menos 3 menos menos 7. Menos 3 menos menos 7 é o mesmo que menos 3 mais 7, que é igual a x elevado a 4. E ainda há mais uma forma. Bom, na verdade, há mais do que uma forma. Podemos dizer que x elevado a menos 3 sobre x elevado a menos 7... Desculpem, não é menos x. Sobre x elevado a menos 7... Bom, x elevado a menos 3 é o mesmo que 1 sobre x ao cubo. Este termo aqui. Vezes 1 sobre x elevado a menos 7. E isto seria igual a 1 sobre x ao cubo vezes x elevado a menos 7. Somamos os expoentes e dá 1 sobre 3 menos 7 x elevado a menos 4. E agora, se calcularmos o inverso, pomos um sinal de menos à frente deste e passa a positivo. Fica igual a x elevado a 4. Façamos como fizermos. Desde que sejamos coerentes relativamente às regras, obteremos x elevado a 4. Vamos fazer mais um complicado. Depois acabamos, por agora. Suponhamos que tínhamos 3x ao quadrado vezes y elevado a 3 meios. E dividimos isto por x vezes y elevado a 1 meio. Isto é o mesmo que 3 vezes os termos de x. 3 vezes x ao quadrado sobre x. Vezes y elevado a 3 meios sobre y elevado a 1 meio. y elevado a 3 meios sobre y elevado a 1 meio. Isto será igual a 3 vezes quanto é x ao quadrado sobre x. Ou x ao quadrado sobre x elevado a 1. É x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1. E multiplicamos isto por y elevado a 3 meios menos 1 meio. Quanto é que dá? 3 vezes x. 2 menos 1 é 1. Podemos escrever apenas x vezes 3 meios menos 1 meio é 2 meios. Isto é, y elevado a 2 meios. Que é o mesmo que dizer y. Isto é igual a 3xy. Bom, aconselho-vos a fazer muitos exercícios como estes. Verão que, usando as regras que vimos nos últimos vídeos, podemos simplificar qualquer expressão com potências. O que é o mesmo que dizemos?